Fala aí pessoal, pra você não conhece, é a Banzica, é a parceira do canal, então essa aqui é a loja oficial da Fantasy Def, tem mousepad, caneca, almofada, capinha de celular com todas as classes aí, então cola lá, o link tá aí na descrição, primeiro link na descrição, cupom de desconto aí, usa o cupom de desconto Fantasy aí E bora aí, pô, você que é fãzão do clã aí, gosta dos produtos bacanas aí, ó, dá aquela conferida lá e chora que é nóis Obrigada, tô com meu brother aqui, Better Run, Minho, Finish e o mano Volvo, bichão, vambora Dá pronta aí pessoal, vamos jogar aí, só acabar aí, e aí vocês jogam CF, como é que é pessoal, vocês curtem jogar CF, é claro pô, é normal Cês são clicudos, como é que é a parada aí, caí atirando, caí atirando, é ué Quero ver mano, vamos fazer o seguinte então, vou falar o né, vou falar aqui e cês tenta fazer hein mano, fechou? Fechou Então beleza Primeiro CF que eu tô indo com cês aí, tô com emoção nova Carrega aí pessoal, bota carvão na máquina aí, véi, gira a manivela aí, vamo lá Tá precisando, a equipe tá foda Vamo lá meu, vamo aí Aí ó, tá carregando o bichão Cês entram na frente que tá foda aqui Cê não tem micro não ou Volvo, cê tá sem micro? Cê, é, tá, acho que tá sem micro Vamo fazer o seguinte então, vamo defender todo mundo ali, a dois Vem todo mundo aqui pra dois Vamo jogar mais junto aí Depois te ajuda a configurar o Discord então, vovô, pra cê poder falar com nós Tá no rio hein Peguei um Tem mais um rio aqui ó Ponte, ponte Médico ponte É Rio, rio, rio e sniper Relaxa mano, só soca a bala aí ó Ressa eu no rio Finis? Lá no rio lá, resta eu Cuidado que vai vir mano, resta e sai correndo Boa garoto Tenta recuar aqui, cê me dá uma vidinha aqui logo é o round Tô mirando aqui, te dando um coverzinho Aí ó, vamo lá restar o outro lá Tenta restar mais um lá Ah, não vai dar tempo não Fica meio escondido aí mano, a gente sabe onde é que o cara tá Eu tava por aqui Mais abaixo, mais abaixo Trancou mano Nossa, eu errei mano, desculpa Trampiu Descendo os locais de instalação da bomba Descendo os locais Como assim, vamo, vamo, vamo defender na 2 de novo mano Vamo embora, vamo que dá Acho que é 2 de novo só Eu tô cravado Crava mesmo Descendo os locais, agora passou pra 1, passou pra 1 lá Será que ele não vai virar não? Acho que vai ser na 1, passou pra 1, acho que foi engenheiro mesmo Virou, virou Tem sniper lá Nossa mano, então é um mesmo? Tá aqui na... Bombe down, bombe down Tá no curral aqui Ó o ninja do maluco Solta não mano, quero ver o ninja Rapaz mano, vai Aí sim Aí sim bichão Caralho mano, o Terran tira pra porra, tomou a noob Peraí, você é noob? Tô nooba galera, tô nooba Como assim? Faz parte, faz parte Hoje eu tô nooba Smocar a 2 Pegou o sniper, tá avançando pela direita Dá pra ressar aqui Tô indo lá, tô indo lá Eles tão entrando no bombe já, tá? Toma cuidado Casa abaixo, casa abaixo Não deu, desculpa Relaxa Caminhão Criação do PC é difícil Boa Percebamos a rodada Nossa equipe foi eliminada Defendo os locais de instalação da bomba Pegar aquele buraco avançado ali mano Início da rodada Ok Tem na 1, tem na 1 Vocês que mocaram aqui pessoal? Fui eu Tem rio Tem na ponte Ponte Boa Tô achando que cês tão de hack Tô achando que cês tão de hack Tô achando que cês tão de hack Tô achando que cê tá Tô achando Aê galera Aê fala aí vô Esses caras aí tá estranho hein Mano os caras tá mito aí Só o bichão na parada É 2 pessoal Não, não, não Fale errado, fale errado Fale errado Pô tava cravado Eu escutei errado Sou bugadão dos fones aqui Tem, tá plantado, tá plantado Dropei lá atrás da ponte mano Tão que tá deitado lá Pegou que tá deitado? Pegou né Sobrou só um O arquiteto aqui que tava bugado é véi É maravilhoso Bom Eu confio Pai tá ali o bolo hoje galera Cês tão melhor que eu Como é que faz? Hoje tem muito nulo Vamos na 2 lá Quem que tá de skin? Ah, sou eu Troca de classe aí Não, precisa ter quitado não mano Bomba derrubada Bomba adquirida Bomba derrubada Pô, pegou na granada Cagão Simbora lá de novo Início da rodada Bomba adquirida Vamos lá Vou concentrar agora Vamos lá Acho que vai ser 1 Os caras, eu acho que eles rusharam 1 Dá uma olhadinha A costa aqui Já peguei um costa Vai ter mais Eles meteram granada Início 1 Tem bastante aqui Pegou Tamo indo 2 Vai lá, vai lá Eles tão tudo na van azul aí Pessoal Cê conseguiu Cê conseguiu trocar de classe aí? Boa Tá mirado no rio Tem um ingero no rio Valeu mano Valeu mano Relaxa Nossa Essa é a sorte Só pra você ver Não vai Não vai Não vai Não vai Lantando o cinturador na mão não Pô Relaxa bichão Não dá cara não Só segura o tempo Boa Você é mito bichão Ah é hack Ae por Esse bichão tá de hack Mano Não é possível Ô bichão Que isso aí Ó na 2 Início da rodada Bomba adquirida Tô estranhando hein Isso Ó o cara rochou Um rochou rochou Não sei se vocês tavam olhando A esquerda aí Por favor É rio rio Engenheiro Vindo costa Ó o engenheiro costa E o sniper Não sei não Vamos ver Eu acho que tá no rio É eu tenho na sua frente Olha Olha Faz parte Bora lá de novo Início da rodada Bomba adquirida Tá contaminado Vou ficar recuado Olha a esquerda aí Pô Tem que alguém olhar a esquerda Mano Se não Peguei um médico Bomba derrubada Dá call do sniper aí Mano Onde é que ele tá Tem um rio Tá mirado Acho que ele vai arruxar Pela direita Pela direita Tá deitado Tá deitado Pega Bomba adquirida É ponte Ponte Bora Trator Tá no trator Ajuda ele lá Vou tentar pegar esse sniper Olha isso Só quando eu viro Parece Valeu mano Eu errei o Dá um pé de um aqui Dá um pé de um aqui Vai para ele Vou dar Eu errei o engenheiro Ele ferrou tudo Hoje a mira tá calibrada Vai lá Vai lá pra dois Vai lá pra dois Lá Vou pegar o cara Que avança aqui É Vão azul Fuzil Se for restar Vai restar no rio Vai lá pra dois Vai lá pra um chão Vai lá pra um chão Tem mirado Tinha casa abaixo Tinha casa abaixo Vai ficar na dois Vai ficar na dois lá Vão ficar na dois Que é GG Vão lá que não vai ganhar ainda Só vamos Ih, travei aqui Rapaz É um, é um Galerinha Vamos dropor aqui Tem no pneuzinho da esquerda Aqui ó Nos três cachos Baixo pra granada Boa garoto Tá aí ó Estou aí clay Aqui mano Tá celtas Estão celtas Estão celtas Tem um Tem um Celtas Celtas Bambião Bambião Tá aí Boa Esse amarelinho Esse amarelinho é um mito mano Aê bicho Vou pôr você lá no clã Rapaz Ué Sabia que você vai clicudo Se não É Tinha na ponte Lá galera Moscando Esse aqui Cara Porque trocar tiro de pistola É ruim De médico É ruim Se dá Trocar tiro É ponte Ponte Deve ter caído Deve ter caído Fudeu O bichão caiu Vamos tomar coça Início da rodada Nossa senhora Nossa Logo os dois Logo os dois Logo a varada Calma Calma Que tá Tá controle Tu só controle Sou mais você Agora o mito Vai entrar em ação Vai vendo Daquela recarregada Aprendi rapaziada Highlight Vocês querem highlight Vocês querem highlight Vamos dar um highlight Da hora Já levamos o médico Levou o médico Daquela acalmada Tá ligado Aumenta o som do jogo Entendeu Deve ter caído Dá uma coça Clic Eita Boa 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 Pode folgar Não Pode folgar Não Desce Os locais De instalação Da bomba Fez uma carreira Início da rodada Mortei Ah mano Eu tô um Eu tô um Noob demais É um É um Galera Bom médico Eles vão unchar a rio, tá? Ganada É, três caixas Snipe Só a frente aí, ô médico Vou restar, mano, problema não Estão unchando, costa, costa, costa Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Descendo os locais de instalação da bomba Vou avançar na QC também Pega esses caras, peraí É aqui, é aqui, pessoal Deve tá rio Deve tá rio, tem um chá do rio Tá rio Três caixas Rio, rio, rio Nossa, cancou Ah, que ver Pô, que pancada Errei, mano Valeu, valeu, mano Vamos jogar mais uns aí, ó Será que o cara conseguiu voltar? Primeiro é só pra aquecer Primeiro é pra aquecer, mano Agora eu vou botar uma arma que presta, que não tanca Porque essa lendária não tem nada Ah, essa lendária é ruim mesmo Tchau 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 Tchau